Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar. Comunicação e cultura. Hoje é segunda-feira e toda segunda-feira, pela graça de Deus, a gente vem aqui no sítio Talhada dos Borges atualizar você como estão as plantações, as hortaliças. E no conteúdo de hoje é a colheita do alface. No conteúdo de segunda-feira passada, eu apenas mostrei as plantações da alface. E hoje eu vou mostrar para você a colheita do alface e alguns detalhes de pelo menos duas espécies de alface. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Música Estou desconsiderando o orgânico, estou botando, porque na verdade ele aqui é dois para dar um... Para dar um... Então junta dois pezinhos para dar o total, o mole. Ontem mesmo, hoje, foi hoje de manhã, eu tirei... Eu tirei os pés... Estava um grande ali, os pés que eu diria para o menino. O menorzinho estava assim, olha. E está quanto? Tu repassa por... Dois reais na tacada. Dois reais. Olha, como ele deu pequeno, você está botando dois pés, né, para fazer o equivalente a um, né? E o roxo, você não colheu ainda, não? Eu não sei o que é, aquele canteiro lá, olha. O canteiro amargou. Foi? Aí foi. Amargou todinho. Não sei o que foi, não. Eu pensei que poderia ser a muda. Mas aí esse aqui, a muda não está com muito tempo, não, e ele também está amargando. Não sei o que foi, não. Olha, você disse que o roxo amargou e não descobriu ainda o que é, não. Mas ele é investigador, ele vai descobrir o que foi que aconteceu e o que ele amargou. Mas esse aí, o sabor está excelente, né, Sim? Está, está ok. Aqui são todos na mesma data, eles dois. Esse aqui está ok. Ah, foi plantado no mesmo dia. No mesmo dia. Agora, sabe que essa alface aqui pesa demais. Ele é pesado, hein, Sim? É pesado. Ele pesa com um pezinho. Pronto, olha. É o maior pé que eu já fiz. É realmente, ó. Esse daqui, ó. É, olha aí. Olha o peço que eu pego nele. É, de fato, não é uma alface levezinha, não. Ela é pesada mesmo. Eu já aproveitei no talo todinho. Você não aproveita só a folha. Eu aproveitei o talo dele também. Como até o talo. Olha o talo dele. Olha que legal. Coisa linda. Pega a outra caixa. Esqueci como é o nome do que eu faço. Acho que é crocantela esse aqui, ó. Crocantela? Eu acho que é crocantela. Ó, esse aqui é de outro modelo, ó. Ele é próprio hambúrguer. Você tá dizendo aqui que ele é próprio hambúrguer. Pega bem com hambúrguer. Se você bota corra quente nele, ele não murcha. Ih, esse? Ele não murcha não. Ele continua crocante. Se você bota, o outro não fica assolado, velho. Ó. Ele... Ó a diferença aqui, ó. Olha. Tá vendo, ó. A diferença desse. Esse aqui é o... Esse é o Ipanema. O Ipanema e o... Crocantela. Crocantela, ó. Você disse que quando coloca coisa quente nele, nesse crocantela, ele não murcha. Não murcha não. Ó que legal. Ele continua inteirinho. Ele é próprio pra fazer hambúrguer, esses uns negócios assim. É próprio pra restaurante. Legal demais. Ó, quer chegar a ponta assim, essa moita assim. Ó que legal. Você junta dois com um tamanho doido. Ó aí. E no vídeo passado, de segunda-feira, eu disse que ele não ficou bom pra venda. Mas ficou sim. Aqui eu quero corrigir. Ele ficou bom pra venda porque se junta dois, ó. Em vez de ser só uma unidade, ele coloca os dois, ó. E fica, ó. O mó e grande. Viu? Show de bola. Bom demais. Essa semana já vendeu um bocadilho, não foi? Foi vindo de 30 hoje, viu? Já hoje, ó. 30. Aí tá indo 20 pra colônia amanhã. Aí vai 20 amanhã pra colônia. Colônia do Piauí. Uma cidade aqui próxima de Oeiras, ó. Ó que legal. Era pra gente ter deixado, não deu tempo, não. Ó. Coisa linda. Pronto, ó. Esse aqui tá praticamente desenvolvido. É mais ou menos. Porque esse daqui não tá todo desenvolvido ainda, não. Esse aqui, ó. Olha a diferença. Agora só que, do jeito que eu vi na imagem, era pra ele... Depois eu vou mostrar pro senhor. Lá embaixo das árvores. Eu acho que ele não gosta de quintura, igual aqui. Eu acho que ele não ficou mais... Ele não rende tanto aqui, porque ele não gosta de temperatura alta. E é que no Piauí você já viu a temperatura mesmo. No dia frio é quente, entendeu? É. Já tem um pouquinho de rúcula também, senhor. Tem rúcula pra entregar o anho? Não, tem não. Não, né? Tem tabulhinha. Tá a caixa. Uma caixa já cheia. A outra caixa aqui o Cidinho tá trazendo. Os dois aqui. A vantagem aqui, ó. Você pega ele, ó. É bem crocante. É crocante, ó. Bem crocante, crocantezinho. Você escuta. Aí você pega esse outro também. Ele é mais crocante ainda. Ó, vou tirar uma folha dele, ó. Ó. Rapaz, você lembra o americano, hein? Lembra. Ele é crocante. Olha que legal, que lindo. Eu achei essa aqui a folhagem mais bonita, né? É mais bonita. É isso aqui. Ó, mais bonita do que esse aqui, ó. Ele é meio... A proposta dele é pra ser meio adocicado. Não sei como é, ó. Crocante ela. O reforço tá chegando ali, ó. Marlanjona dura. Marrocauã. Ei, Marlan. É pra cibola. Viu? Certo. São... Graças. 160. Cibola pra 160 quentos. Eu tô tão cansada. Não é sério, Marlanjona. O pai não tem a gente dormir, não. Hoje não é de noite, Marlanjona, hein? O pai não tem a gente de noite, né? Passar pra falar, mas não tem a gente não tem a gente dormir. Ih, oi? Que agora é ele. Eita, Marlanjona. Ó, que lindo. Seu povo não tem a gente sossegada. Agora a pessoa tá bom. Agora o que que é isso aí? Ó. O... O conteúdo de segunda-feira passada. Eu fiz essa mesma cena. E eu gostei demais. Eu vou fazer de novo, ó. A mesma cena. Presta atenção nesse passeio lindo, ó. Ó. Na pimenta biquinho. Ó que cetáculo. Ah, maravilha, viu? Show de bola, viu? Lindo, 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 lindo. É uma coisa que eu amo, viu? Espetáculo. Olha, o cedo aqui já ir higienizando parcialmente o produto. Quero entregar amanhã cedo. São quantos lojas para amanhã cedo, filho? E alfaco é só o vinho. E alfaco. Vivo. Vivo de quento? 160. 160 de quento. Tem couve. 30 couve para tirar. 30 couve. E assim reproduzindo. É desse jeito, né? Bacana demais. Gente boa. Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar. Muito obrigado por deixar comentários nos vídeos. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Passamos de 20 mil inscritos. Graças a Deus e graças a você que tem nos ajudado compartilhando os nossos conteúdos. Um fortíssimo abraço. E até no nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau. 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 Tchau.